Isso é deboche, mais que uma equipe, uma família, com um só objetivo, a sua diversão. Música Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Música Victor Barros Música 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 Vitor Barros Música 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 Isso é deboche, esquece. Música 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 Isso é negócio, mais que uma equipe, uma família, com um só objetivo, a sua diversão. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Isso é deboche Mais que uma equipe Uma família Com um só objetivo A sua diversão 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí E aí E aí Vitor E aí 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 Isso é deboche, mais que uma equipe, uma família, com um só objetivo, a sua diversão. Legenda por Sônia Ruberti 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 Peepons, Peepons, Peepons Peepons, Peepons Peepons, Peepons Peepons, Peepons Psycho Killer que se sente Psycho Killer que se sente Psycho Killer que se sente Psycho Killer Teste que sei Teste que sei Vitor Barros Psycho Killer Teste que sei Fafafafafampera Bosh Bosh Fafafafafafampera 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 Fafafafafafafafafampera O que é isso? Galera do Som Automotivo, no seu canal de música, no YouTube. Isso é Deboche, mais que uma equipe, com uma família, com um só objetivo, a sua diversão. A sua diversão. Psycho Killer, que esqueci! A sua diversão. 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 Aleito. A sua diversão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 I realize, I realize She's here to see her in the city lover We fight the cold together undercover I hope tonight we'll be no different from the others As we set the scene, we set the scene But she looked at me with those bedroom eyes I broke into my calm, yes, man But she looked at me with those bedroom eyes I need to learn a ton of life The Bosch, more than a team, a family With a single goal, a sua diversão A sua diversão But she looked at me with those bedroom eyes I broke into my calm, yes, man But she looked at me with those bedroom eyes I reached over and turned up the light But she looked at me with those bedroom eyes I broke into my calm, yes, man But she looked at me with those bedroom eyes I realized, I realized I realized, I realized A while, but she looked at me with her And anyway, she was really bad After I finished looking at her She looked at me with those bedroom eyes But she looked at me with those�ю And she looked at me with her I never saw her I needed to get up Tell them that she looked at me I knew that she looked at me Tchau, tchau Tchau Vitor Paz Incomparável Tchau 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 Isso é deboche Esquece Tchau 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 Galera do Som Automotivo O seu canal de música no Youtube Vitor Barros É Luíngio Tchau 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 É Luigi Isso é deboche Mais que uma equipe Uma família Com um só objetivo A sua diversão A sua diversão É Luigi A sua diversão A sua diversão É Luigi A sua diversão 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 Vitor Barros Vamos lá Vitor Barros 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 Vitor 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 Barros 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 Vitor 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 E aí Vitor Barros Vamos lá Vitor Barros 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Human beings are like that We want to live by each other's happiness Not by each other's misery We don't want to hate and despise one another In this world there's room for everyone And the good earth is rich We can provide for everyone The way of life can be free and beautiful But we have lost the way Greed has poisoned man's souls Has barricaded the world with hate Has goose-stepped us into misery and bloodshed We have developed speed But we have shut ourselves in Machinery that gives abundance Has let us support Our knowledge has made us Victor Bach Vamos lá Feel too late Tip, 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 tip Joe Wash, wash, wash Wash, wash, wash Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mais do que máquina, precisamos de humanidade 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 Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Se inscreva no canal. Isso é deboche, mais que uma equipe, uma família, com um só objetivo, a sua diversão. Se inscreva no canal. 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 Vitor Barros Keep moving Vitor Barros Vitor Barros Keep moving Isso é deboche Mais que uma equipe Uma família Com um só objetivo A sua diversão A sua diversão Keep moving Vitor Barros A sua diversão ? Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. O 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 canal de música no YouTube.